Nossos arquitetos não cansam de surpreender. Em busca do melhor, mais uma vez apresentamos um projeto que vai além do esperado. Um projeto feito para impactar. Com uma fachada contemporânea, essa residência não deixa a desejar. Com uma combinação de cores e o revestimento de madeira, ela se torna esplêndida ao olhar, além de contar com uma estrutura totalmente única que traz grandiosidade a todo o conjunto. Ao entrar na casa, nos deparamos com um hall de entrada muito útil e aconchegante para receber visitas rápidas. Em seguida, a sala de TV, em conjunto com o hall, se torna convidativa a todos os moradores. As cores claras predominam neste ambiente, que fazem um belo contraste com o revestimento de madeira na entrada e a parede de tom verde, além de trazer a sensação de maior luminosidade ao espaço. A sala de jantar integrada contém espelhos que compõem todo o design, agregando luxo e requinte a todo o ambiente. Toda a combinação de cores, revestimentos e os demais elementos tornam a cozinha impecável. Além de ser um local que chama a atenção pela sua singularidade, ela possui armários e uma bancada no centro que facilita as tarefas diárias de todos os moradores. Ainda no primeiro pavimento, encontra-se o dormitório 1, sendo ele confortável e remetendo muito aconchego. A paleta de cores utilizada se harmoniza com os móveis e toda a decoração, formando um conjunto incrível. O banheiro 1 encontra-se em um local ideal para atender o dormitório 1 e a parte social da residência. Seus detalhes em madeira e revestimentos utilizados o deixam ainda mais esplêndido, contando ainda com nichos ideais para a rotina dos moradores. Localizada em um ponto discreto, a lavanderia conta com o revestimento que se destaca em meio à decoração e os elementos em madeira. Seus armários e nichos resultam em uma maior organização ao local. Se você aprecia bons momentos em família, essa área gourmet se torna ideal. Sendo espaçosa, ela possui capacidade para vários convidados. Seu design é composto por uma paleta de cores mais claras, que são responsáveis por trazer elegância e refinamento. A área da piscina segue todo o padrão de impecabilidade que este ambiente merece. Além de ser grandiosa, ela conta com um jardim que segue todo o seu contorno, ressaltando toda a beleza que esta residência merece. A área externa da casa é favorecida com um lavabo que não deixa a desejar. Seu revestimento, sem dúvidas, se destaca em meio ao restante de sua decoração deslumbrante. Seguindo para o segundo pavimento da residência, nos deparamos com o dormitório 2. Ele possui um tamanho ideal e cores que traz atitude ao ambiente. Este é um quarto ideal para quem prioriza conforto e bem-estar. Com uma paleta de cores diferenciada, o dormitório 3 transmite muito luxo e elegância. A disposição dos móveis foi feita de modo inteligente para ter o máximo de aproveitamento de todo o espaço. É necessário ressaltar a combinação feita entre a cabeceira da cama com o papel de parede, que juntos formam um conjunto excepcional, sendo complementado pelo armário em tons escuros. O banho 2 foi localizado em um ponto para atender os dois dormitórios. A combinação dos revestimentos únicos e dos detalhes em madeira deixa esse ambiente em perfeita harmonia. Contando ainda com prateleiras, que além de serem úteis, agregam muita beleza. Não podemos deixar de enaltecer a suíte do casal, sendo ela um local excelente para que aprecie um bom espaço. Mas o tamanho não é seu único ponto positivo. Ela também conta com um design que eleva todo o seu esplendor, além de possuir uma bancada ideal para auxiliar nas tarefas diárias. Sendo muito espaçoso, o closet da suíte não deixa desejar. Ele possui armários que, com certeza, facilitarão a rotina do casal. Com todo o seu esplendor e impecabilidade, o banheiro da suíte é ótimo para relaxar. Possuindo duas cubas, dois chuveiros e uma banheira, ele é perfeito para o casal. Um projeto único, feito exclusivamente para impactar ao olhar e trazer momentos de prazer aos residentes. Projetado de maneira inteligente, ele foi executado levando em conta cada detalhe, com o intuito de trazer comporto e bem-estar, além de sofisticação e elegância. Esta não é uma simples residência, mas sim o local onde você irá construir sonhos junto com toda a sua família.